Agradeço de coração, nós agradecemos todos vocês, todos vocês que estão aqui foram selecionados a dedo para estarem aqui. São pessoas que a gente gosta muito e quer levar para o resto da vida. Obrigado por tudo, vamos celebrar essa festa, vamos celebrar a vida, celebrar o amor. Aproveitem a festa que foi feita com muito carinho para nós e para vocês. Banda, com vocês. Obrigado, gente. Tudo mudou depois que eu senti o sabor. Então, vamos ver. Eu amo você Que sacana Eu amo você Bebe o encanto Que é um salvo de uma Você me amou Quando não mais Eu amo você Você mostrou Que eu amo você Que eu sei Acho que eu amo Como cantar em meu espírito Eu quero que entende Meu amor Eu me amou De quantidade de slip Eu te am several Te amar Eu te apresento Agradeço a você Eu te apresento Antes de te encontrar, o jogo não te levou Quero te dizer, eu vou mudar minha vida Eu não gostei de mais, te peço por favor A minha forma é técnica, eu não acredito que te dá Eu vou mudar, nem eu te sentar um segundo sem ti Você não chorou, minha filha E com carinho explicou Deus abençoe você Eu tinha tudo e não tinha nada para amar Amar é o que é o mais que está bom A tristeza acabou, agradeço a você tudo aquilo que sou É de te encontrar, o mundo não tinha amor Quero te dizer, eu vou mudar minha vida Eu não gostei de mais, te peço por favor Eu não acredito que não acredito que te impedir Eu não vou mudar, nem eu te sentar um segundo sem ti Tudo mudou Depois que eu te vi Que Deus abençoe cada vez mais o relacionamento de vocês Trazendo muito amor, muita saúde, muita paz, tá? Estou aqui de coração aberto Eu espero que vocês também se sintam muito felizes com a minha presença Estou muito feliz em poder dividir esse momento tão especial Para o Felipe e para a Isis também, tá? Meu amigo, vamos cantar bastante Gente, celebrar o amor, hein? Não se esqueçam disso Não se esqueçam disso